Música Quem diria, mozão, nosso grande dia chegou. Depois de poucos anos juntos, só quase nove anos, vamos começar o novo capítulo da nossa história. Para o nosso novo futuro, que se inicia agora, eu desejo que o respeito e o companheirismo que tivemos até hoje nunca acabe. E como sempre disse para você, eu amo a nossa relação, mas eu amo muito mais você. Música Lembro como se fosse ontem, aquele nosso primeiro encontro, nosso primeiro olhar, nosso primeiro toque de mãos, nosso primeiro beijo. E nem dos meus melhores sonhos, imaginava que aquele 25 de outubro de 2014, seria o dia que conheceria a mulher da minha vida. Sei que será a parte mais linda de nossa história. Eu te amo, Feiosa. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.